Deus tem muito amor por mim Deus tem muito amor por mim E eu preciso amar também Amar sem olhar defeitos E dar bem mais que querer receber Deus tem muito amor por mim E eu preciso amar também Amar sem olhar defeitos E dar bem mais que querer receber Deus me escolheu para levar O amor aonde quer que eu vá Sou instrumento sim, é minha missão Ser canal de graça para o irmão Deus me escolheu para levar O amor aonde quer que eu vá Sou instrumento sim, é minha missão Ser canal de graça para o irmão Deus tem muito amor por mim E eu preciso amar também Amar sem olhar defeitos E dar bem mais que querer receber Deus me escolheu para levar O amor aonde quer que eu vá Sou instrumento sim, é minha missão Ser canal de graça para o irmão Deus me escolheu para levar O amor aonde quer que eu vá O amor aonde quer que eu vá Sou instrumento sim, é minha missão Ser canal de graça para o irmão 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 Se inscreva no canal Obrigado.